Hoje estamos aqui com dois ex-atletas olímpicos que aceitaram o desafio de ir para trás das câmeras e vão trabalhar como comentaristas nos Jogos Olímpicos do Rio. Flávia Adelaroli Casiolato, Fernando Scherer, muito obrigada por terem vindo. De nada, prazer. A primeira pergunta é para os dois. O que que levou vocês a aceitarem o desafio de irem para trás das câmeras e começarem a comentar? Primeiras damas. Na verdade, nunca foi um projeto meu. Eu comecei estudando faculdade de nutrição e tudo mais, tive filho e um dia recebi o convite. Na verdade foi meio que, será que eu aceito o desafio? Foi meio que nessa, assim, não era um projeto meu, mas quando veio o convite eu falei, olha, pode ser legal. Pode ser legal no sentido de me expandir e aprender coisas em outras áreas que possam me engrandecer, que mesmo que depois, será que segue adiante? Será que não segue? Não sei. Mas era uma forma de crescer, né? Em outra, em uma outra área. O meu aconteceu o convite logo no Pan-Americano do Rio, em 2007. Logo que eu parei, eu tinha anunciado que ia parar e eu queria muito nadar no Pan do Rio. E aí foi uma oportunidade de estar na piscina também, de estar ali vendo, assistindo e compartilhando aqueles momentos, que se eu tivesse só parado, não estivesse ali trabalhando com a Record, eu estaria em casa assistindo pela televisão. Não era uma coisa que eu queria muito naquele momento, eu queria estar na piscina, dentro da água, competindo. Mas já que não deu, pelo menos naquele ambiente. E aí eu comecei a receber o convite da Record em 2010 de continuar trabalhando com isso. Eu acho legal porque, como eu e a Flávia, nós temos a experiência do meio da natação. A gente sabe tantas partes técnicas, a gente tem um olhar mais clínico. E a gente pode agregar, passando muita informação para o público também. Além de estar no convívio com os amigos, assistindo, dando presente. Eu acho que ficar longe totalmente das piscinas é uma coisa que ia fazer muita falta. Agora, na hora que vocês começaram a comentar, vocês descobriram que talvez não soubessem tanto de natação assim, quanto vocês imaginavam? Porque comentar necessita de um conhecimento que vocês não usavam tanto, não tinham tanto... Eu tinha certeza, porque eu não sabia. Tanto que a primeira coisa, eu sou muito assim, eu não gosto de fazer nada sem me sentir apta para aquilo. Então, se me chamaram, eu falei, bom, então a partir de hoje eu vou assistir vários campeonatos, eu vou acompanhar, eu vou... Porque não era uma coisa da minha rotina, não. Quando eu parei, que eu comecei a faculdade, o foco mudou e eu assistia por curiosidade, uma coisa ou outra. Mas não ficava com frequência, olhando isso e aquilo e resultados. Então, eu tinha certeza que eu tinha muita coisa que recuperar aí de informação do passado e muita coisa que acompanhar dali para frente também. Então, e não só da natação, mas também eu descobri que era muito mais difícil do que eu imaginava essa parte mais repórter por trás das câmeras. Porque a gente estava acostumado com uma coisa de dar entrevista, né? Só que aí você está falando sobre você mesmo, você está falando sobre um assunto que você totalmente domina. E aí eu me vi numa outra situação, que era como uma pessoa que estava empregada, eu não estava ali, né, sem compromisso nenhum. Você tem uma responsabilidade, você quer passar uma coisa boa, você não quer fazer um trabalho ruim. A gente é muito competitivo, já sai, né, com aquela coisa. Já atrás da piscina, competindo. Com certeza, o Fernando com certeza vai falar isso também, porque eu participei de uma entrevista que ele fez comigo logo no início. Eu lembro disso, ele estava super nervoso. E nervoso por quê? Porque é aquela coisa da gente já quer fazer no primeiro dia perfeito. É irreal, é irreal, mas é uma herança que a gente traz do esporte, né? Então, nossa, em vários aspectos eu me senti totalmente inadequada e inapta. Então, eu ainda estou e aprendendo muito, porque a gente tem uma obsessividade muito característica, assim. Eu achava que sabia bastante de natação quando eu aceitei. Porque assim, da natação a gente entende. Quando ela fala não entende natação, não é que ela não entenda de natação. De natação ela entende perfeitamente. Exato, exato. São dados que você não já tem. São coisas que a gente não tem esse conhecimento tão grande, ou não tinha. Mas aí você sabe muito daquilo. E aí você acha que é só simplesmente jogar essa informação. E não é. E aí eu comecei a fazer os trabalhos que a Recrocaça Deus me deu, essa oportunidade de fazer, os pilotos. E aí eles me mostraram, não, olha, você tem uma prova de 50. Você não pode tagarelar a prova inteira. Você tem que falar dois segundos, um segundo aqui e lá. E a gente começou a treinar isso, de como eu botar todo o meu conhecimento de uma forma rápida, precisa e muito concisa. Porque eu não tenho tempo. Numa prova de 22 segundos, ou alguém narra ou eu comento. Aí no começo eu achava que eu tinha que falar e vai falando. Mas mesmo assim, na de 1500, você também não pode ficar falando por cima da prova, porque o objetivo de quem está assistindo é ter um conhecimento e aprender. Mas ele quer ver a prova. Então o principal é a prova na natação, é a competição em si. Então, o meu vai ser a primeira vez, né? Eu não tenho nem essa experiência. Então imagina o meu nervosismo. É, eu já vou cair lá, entendeu? No meio dos tubarões e vamos que vamos, entendeu? Já me falaram, me deram alguns toques e tudo, mas totalmente inexperiente. É, uma coisa que eu gostei, assim, que eu fiz comigo já treinando até com... Porque daí vai criando uma empatia também, que é uma pessoa que está trabalhando com você, com o narrador. Eu estipulava exatamente mais ou menos aonde eu ia falar nas provas. Por exemplo, nos 50, eu pegava a saída, então analisava toda a saída de bloco. E aí nos primeiros 15 metros, até os 25, eu analisava quem deu a primeira abraçada, quem saiu mal, mas tudo muito rápido. E que local está o brasileiro, no caso, que era o César, em posição. Deu, parei de falar. E aí continua analisando tudo e quando bate, às vezes tem mais tempo ou não. Quando ganha o ouro, a gente tem mais tempo pra falar, né? Aí você tem que analisar esse resto de prova e o final. O que aconteceu, onde ele errou. E muitas vezes você não tem a imagem do erro. Por exemplo, eu lembro do pan-americano do Tiago. O Tiago, quando ele foi desclassificado. Todo mundo dizendo que o Tiago não tinha cometido um erro. E aí eu tinha uma imagem minha que eu vi que ele errou e eu sabia até o porquê ele errou. Porque ele estava tão na frente que ele se desligou da prova em si emocionalmente, daquela adrenalina, de fazer a abraçada certa, ele fez uma virada de treino. E ele realmente botou uma mão e depois a outra. A gente tem que encostar das duas mãos. E foi muito por debaixo da água. E eu tive que dar essa informação. Aí quando você dá essa informação, você está meio que contando uma informação que você não tem 100% de certeza, porque é uma coisa de olho humano, não tem a imagem pra comprovar. E depois tem o Tiago dando uma entrevista que talvez ele não errou. E aí você fica naquela, pô, será que eu estou errado? Não, e todo mundo fica confuso porque as regras mudam. Então tinha gente falando também que ele errou porque ele bateu em cima e embaixo. Só que essa regra mudou. Hoje pode. E é, a abraçada foi realmente alternada. Então só um detalhe. Porque uma foi assim e a outra ele fez assim. Então o tempo dele tocar com a mão esticada e com a outra com a palma da mão levantada fez uma diferença. E o juiz de cima viu. Só que ninguém mais viu. E não temos a imagem provando. Aí depois que acabou o evento eu até pedi lá embaixo, como eu já nadei alguns pano-americanos, eu pedi pro pessoal que eu conhecia. E aí falei de besteira. Não, eles me mostraram uma imagem que não era permitido mostrar ao público. Aí eles me mostraram a imagem e eu acertei. Porque você tem medo, você está dando uma informação de um amigo. E já teve alguma vez que você errou? Quando eu tenho dúvida mesmo, eu prefiro ficar em silêncio e deixar a coisa... Não teve nenhuma que passou. Não, eu me lembro em 1992, quando o Gustavo ganhou a prata, eu estava em casa assistindo. Eu tive essa visão do Gustavo ter sido prata. Porque como eu nadava com ele, eu sabia que cabeça a cabeça você não ganha dele. Pra ganhar do Gustavo você tem que estar meia cabeça na frente, porque o braço dele desenrola. Porque ele tem uma envergadura muito grande. Eu tenho 1,98 de envergadura. Ele tem 2,35. Então o tamanho do braço dele é maior. Então cabeça a cabeça você perde. E naquele momento eu falei, Gustavo ganhou a prata. E aí começou aquele rolo todo e depois voltou. Então eu tenho essa visão muito boa da chegada, que é uma coisa importante nas provas de velocidade. Mas graças a Deus, quando eu vejo alguma coisa que eu acho que pode dar errado, eu fico em silêncio. Eu tenho dificuldade de ser concisa. E eu sou bem prolixa. Então isso vai ser o meu maior desafio. Falar nas horas certas e de forma... Falar o conteúdo de forma concisa. E como você está fazendo para... Já está fazendo algum treino, alguma preparação para conseguir... Específico de comentários, não. A gente tem feito algumas ações, algumas coisas de TV e algumas coisas ao vivo. E que também deixa a gente bem... O que mais me desestabilizou até hoje foi fazer o programa em pé, ao vivo, no estúdio, como um repórter mesmo. Passando as notícias do dia. O que faz com a mão? Onde ela vai? Para onde bota? Bota no bolso, segura assim. O que faz com o... Não, essa é a primeira vez. Até gaguejar o gagueje. Você fica irreconhecível. Eu me senti irreconhecível. Porque eu não esperava essa reação de mim mesma. Era uma coisa que, pela naturalidade que a gente enfrentava entrevistas e outras coisas de TV, todo mundo fala, ah, você vai tirar de letra. Gente, não é a mesma coisa. E você sentar do lado de algumas pessoas que fazem isso bem. E você... Eu ficava, às vezes, eu falava, você tem que me segurar para não ficar babando. Porque a pessoa começava a falar e você começa a ver a habilidade da pessoa. E, nossa, dá muita inveja, assim, né? De inveja branca. Mas eu quero aprender. Mas olha que legal como essa pessoa faz. E o telespectador de casa não tem essa ideia. Entende? A pessoa já espera aquilo. Aquilo pronto. Ele espera que todo mundo que está ali fazendo saiba como fazer. E você vendo aí que você vê o quão é difícil fazer aquilo, né? E vocês se inspiram em alguém? Tem algum comentarista, algum apresentador que vocês gostam, que vocês admiram, que vocês procuram? Então, eu tive uma... Uma parte que eu gostei muito foi com o André Tal, que é da Record, um jornalista que faz a parte internacional. Mas é jornalismo, jornalismo. Mas eu gostava dele porque eu fui para o Mundial de Xangai com ele e eu não ia fazer muita coisa. Mas ele foi fazer a natação. E aí ele ficou me dando muitas dicas. E ele era um cara genial. De me ensinar, de didática, sabe? De chegar para mim e falar, não, você tem que ser você. Faz do seu jeito. Mas você tem que ser assim, assim, assim. Nossa, o negócio era difícil. Eu errava, eu errava. Porque daí ele ia assistindo e eu ficava mais nervoso. E é uma coisa muito engraçada que quando você aprende qualquer coisa na sua vida, mesmo na natação, você muda uma técnica. Até ela ser natural, você fica muito preocupado. Eu fiz vários cursos, fiquei estudando. Por exemplo, agora eu vou fazer dois meses de piloto no Record Direto, de novo. Então, você estuda, estuda, estuda. Mas na primeira vez que você vai usar todo o estudo, por exemplo, no ao vivo, você estudava, fazia fono. Aí você fica preocupado com a voz. Aí depois você fica com a mão. Onde vai? Porque você começa a aprender algumas coisas, mas você fica preocupado com isso. E aí você acaba não relaxando, aí fica tudo tenso. E quem está em casa vê que você está tenso. Porque você fica com o ombro todo travado, preocupado com o que vai falar, com a voz, com o gesto. E aí você acaba internamente ficando mais nervoso, né? Precisa ter mais prática e ir tornando natural. É prática que leva à perfeição. E também uma coisa que eu gosto hoje é você, mais relaxado, passar informação. Eu mudei muito. É, eu não estou ainda fazendo todo tipo de trabalho que ele faz. Mas lá, mesmo na ESPN, eles sempre me deixaram muito à vontade. Falaram assim, tipo, basicamente, eles estão me chamando por ser uma atleta que entende daquele esporte. Então as pessoas não esperam de mim uma repórter. Eles esperam de mim uma atleta falando sobre o seu esporte. Então eu falo, seja você, seja natural. Que até os erros sendo naturais são mais aceitáveis do que propriamente um erro de você tentando ser uma coisa que você não é, né? E até no conteúdo que você vai falar, não adianta você tentar falar de uma coisa que você não sabe. Então acaba que o papel fica sendo mais essa tradução do técnico, do olhar específico para o leigo. Então é meio que você pensar como que uma pessoa leiga está vendo isso e o que eu posso acrescentar no conhecimento dela, ampliar a visão dela dentro dessa imagem, dentro desse acontecimento, né? E vocês vão, quando vocês vão comentar uma prova, vocês estão comentando o desempenho de pessoas que vocês conhecem, que são amigos, técnicos, que já foram técnicos de vocês. Como é que fica essa relação? Então, você tenta se policiar para não dar uma pancada. Mas quando tem que dar pancada, tem que dar pancada, porque faz parte do meu papel dar pancada. É para isso que eu sou o comentarista que entendo. Por exemplo, o César não foi para os Jogos Olímpicos. Desculpa, não posso não falar o que realmente eu acho que aconteceu. Porque estão me chamando para falar o que o Fernando acha. Não o que o Fernando acha é verdade. Porque, como eu sempre falei, só pode realmente saber o que aconteceu é ele e o treinador dele. São as pessoas que trabalharam naquele momento. Mas eu posso analisar o contexto e achar os pontos onde eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou mudando de tanto, seis vezes de técnico em três anos. Eu acho que esse foi um grande erro. Mas só ele vai poder realmente dizer o que aconteceu. Mas eu tenho que passar essa informação do que realmente eu acho sendo certo ou não. Mas, por exemplo, quando um atleta erra em uma prova, é duro você ter que falar a verdade. Mas você tem que falar o que você viu. Por exemplo, no caso do Thiago. Ele mesmo achando que não errou. A mãe dele achando que ele não errou. E eu vi que ele errou. Eu tenho que falar o que eu vi. É difícil. Mas você tem que falar. E lógico, de uma forma mais... Porque você também tem o respeito pelo atleta. Por exemplo, eu vejo muitos comentaristas, não só na atletação, mas em todas as áreas, falarem de um quarto, de um quinto lugar. E às vezes meter a boca. Eu não vou meter a boca no quarto, quinto lugar. Porque eu acho que é um grande resultado. Chegar numa Olimpíada e ficar em quinto, ficar em sexto, ficar em sete, ficar em oitavo. É uma final olímpica. Está entre os oito melhores do mundo. Então, eu reconheço. Eu não vou tirar o mérito dele de quarto, quinto lugar. Mas se alguma coisa acontecer ali no meio da prova, eu vou ter que falar. Claro. Eu acho que eu também... Eu me baseio muito assim... Porque é muito fácil, uma vez que você não está lá, não participou de todo o processo, né? Porque são visões diferentes. Então, quando você está dentro da piscina, a gente sabe que é dolorido quando a pessoa erra, porque a gente compreende o que tudo aquilo representa, né? Não é só aquela prova. São todos os treinos que ele fez até chegar naquela prova. Ele vai lá e erra aquela coisa, que provavelmente ele estava errando no treino também, entendeu? Porque um erro não se cria ali. Então, a gente entende essa frustração, por isso que é tão difícil. Mas eu acho que é natural você falar, olha, a prova foi assim, a pessoa errou nisso, acertou naquilo. Eu acho que isso é tranquilo. O que me baseio muito é naquela coisa que a gente sentia quando nós éramos atletas e víamos certas coisas escritas ou faladas, que a gente falava assim, hum, isso não é legal. Então, isso eu acho que acaba sendo nosso norte no sentido assim, o que a gente acha justo, entende? Porque um resultado, ele é reportado de forma justa, dadas as devidas proporções do erro e do acerto, do mérito e do desmérito. Às vezes o cara vai fazer o melhor tempo e ficar em quarto numa Olimpíada e fez o melhor tempo da vida. Exatamente. Isso tem que ser relativizado. Foi maravilhoso, tem que dar os parabéns. E a atitude do cara também, entende? Eu acho que também se o cara chega e ele é desrespeitoso com a imprensa, ou ele faz alguma coisa, ou ele tem algum erro de conduta, que ele é o espelho de muita gente, de muita criança, muita coisa. Eu acho que a crítica, nesse caso, não é injusta, entende? Então, eu acho que o problema não é ser crítico, o problema é você ter esse norte de você estar só sensacionalizando em cima daquilo, que é fácil, sentado na cadeira, né? Tá esse frio pra caramba lá fora. O pessoal tá levantando, pondo uma oiçunga e indo pra piscina. E nem todo mundo tem o aquecimento adequado. Então, assim, é muito fácil sentado aqui na cadeira, julgar todo o trabalho do cara, de forma sensacionalista, porque vão me adorar por isso, né? As pessoas gostam do showzinho, gostam do extremismo, mas, pelo menos pra mim, eu vejo que o Fernando, por intuição e sensibilidade, você vê que ele já fala, eu vou falar da crítica, mas, entendeu? Eu vou relativizar o resultado, porque é isso. A gente sentia muito isso já de dentro d'água e eu acho que a gente pode traduzir de uma forma mais legal pro público e fazer eles apreciarem vários tipos de resultados. Porque todo mundo que tá competindo em uma Olimpíada aqui no Brasil, tem a certeza que treinou 100%. Todo mundo tá querendo dar o seu melhor resultado. Só que, às vezes, não acontece. Por nervosismo, por doença, por lesão, por N fatores que podem vir a não dar um grande resultado. Por exemplo, dizer que o César não treinou, é mentira. É mentira. Claro que ele treinou. Ele pode não ter treinado da forma adequada pra dar o grande resultado que o César tem condições de dar. Treino pode não ter levado a doer, né? Mas uma lesão, uma gripe, uma febre, uma dor de barriga, qualquer coisa, até uma dor de dente pode levar a um não resultado. Então, tem tantos fatores que podem atrapalhar um grande resultado que é difícil você botar o dedo e falar Ah, o cara não treinou, não levou a sério. Claro que levou a sério. Você acha que o campeão olímpico não vai treinar pra Olimpíada? Não quer? Eu sei que eu, por mim, eu entrava na piscina e treinava pra nadar uma Olimpíada no Brasil, se eu tivesse a oportunidade. Nem falando só de natação. Até o episódio da Fabiana Mure, quando ela não soltou, que o pessoal sentou o cacete nela, né? Assim, de todas as formas. É, achar que ela não vai querer. Ah, eu não tava afim. Gente, ela treinou quatro anos praquilo. Você acha que numa Olimpíada vai falar que não quer? Acho que eu não vou não, sabe? Não tô afim hoje. É, não tô legal. Meu cabelo hoje não tá bom, eu não vou pular, gente. É só daqui quatro anos que ela vai pular de novo. Entendeu? Só que ficou dessa fórmula, né? Ela foi vista dessa forma. E isso é uma forma injusta. E eu acho que as pessoas se baseiam muito, às vezes, na entrevista que a pessoa dá. E não são atores. Elas esquecem que, apesar de estar na televisão, as pessoas não têm aptidão, às vezes, de passar o que estão sentindo, o que viveram. Aí tá com raiva. E aí, as pessoas pegam daquilo pra interpretar o que aconteceu. E aí eu acho que cabe muito ao comentarista fazer essa tradução, relativizar, tanto a raiva, a frustração. O quanto de vocês serem ex-atletas, você acha que fica mais fácil pra traduzir isso, pra entender, sabendo exatamente... A gente sabe o que ele tá sentindo. A frustração de chegar ali e não ir. E a gente sabe as personalidades. Você sabe quem vai sair e vai falar uma coisa meio atravessada. Você sabe quem vai sair e vai falar uma coisa política. Às vezes, o cara nadou super mal e ele sai falando como se ele tivesse feito a prova da vida, sabe? Às vezes, o cara nada super bem e sai indignado porque não conseguiu o que ele sabe que poderia conseguir. Exatamente. E a prova foi boa, entendeu? E a prova foi boa. Mas o cara quer o ouro. Ele queria mais. Só que ele quer o ouro, quer a prata, quer o bronze. Não gostou do resultado. E aí você fica... tá bom. Tem que entender. Melhor de personalidade e a gente sabe como é sair daquilo e sentir aquela olhada no placar, assim, aquela cara de... Ai, meu Deus. Não foi bom. Não. E alguma vez, alguma coisa que vocês falaram ou escreveram, enfim... Recebeu uma crítica ruim dos nadadores? Alguém não gostou e veio falar com vocês? Ou técnico? Eu não tive ainda, mas vou ter já, já, em breve. Mas... Você tá me deslumbrando? É, eu dei uma entrevista já que uma hora vai pro ar. Então... Mas é a dura realidade. E a realidade eu falei. E tá falada e vai pro ar e eu não tenho nada a ver. A pessoa pode não gostar, mas desculpa. São fatos. Tem fatos que eu não posso negar. Eu entendo do que eu tô falando. Então, só que eu fui mais conciso nos pontos, porque era uma coisa mais de comédia, mais de brincadeira. E eu falei mesmo, mesmo de forma de brincadeira, mas eu falei um pouco mais forte um ponto da natação. E eu acho que a pessoa não vai curtir muito. No meu caso, não. No meu caso, já foi tentando relativizar o resultado de acordo com uma circunstância. E aí, a pessoa amiga, assim, falou, pô, não fala disso porque não quero que pareça isso ou aquilo, sabe? E, na verdade, eu tava tentando dizer que o resultado foi melhor do que o tempo. Justamente pela dificuldade ou por isso ou por aquilo. E aí, a pessoa me pediu pra não falar sobre esse assunto e tal. Mas não foi bem, assim, né? Foi mais uma coisa de privacidade mesmo, assim. Mas, com certeza, é muito difícil. E a gente sempre que... Eu, pelo menos, toda vez que faço algum vídeo, falo alguma coisa de alguma prova, alguma coisa, eu vou pra casa e falo assim, hum, será que eu... Você já fica revendo o negócio na cabeça e imaginando o que estão pensando. Mas, até hoje, se ouve, assim, as pessoas foram muito... Porque são muito íntimos. Tem essa liberdade de chegar e falar uma coisa. Oh, Flávia, e aquilo? E isso? Não sei o quê. Mas, acho que seria mais um sentido, assim, nossa, você tava muito nervosa. Nossa, foi péssimo aquele dia, você tava... Ah, eu criticava assim, sim. Mas não falaram. Eu acho que deixaram pra elogiar quando melhorou, sabe? Nossa, Flávia, dessa vez foi ótimo. Foi muito melhor. Ufa, nossa, eu já recebi muita dos nadadores. Principalmente, eu acho que foi no primeiro pan, no segundo pan que eu fiz, que foi de Guadalajara. Ah, mas não é zoeira, né? Que eu tive que ficar no ar a eliminatória inteira, todas as finais, mas eram 4, 5 horas. Além de não saber o que falar, eu queria falar, porque eu achei que tinha que falar, necessidade de falar. Nossa, quando eu cheguei no Brasil, todos os meus amigos falavam, Meu, pra que que você falava aquilo tudo? Se tu assistisse você durante o dia inteiro, você repetia a mesma coisa à tarde. Eu falei, mas o que é que eu faço o quê? Tenho 8 horas por dia? Tem que repetir, são os mesmos nadadores? Esse é o grande problema. O grande problema é, você tá falando dos mesmos nadadores, das mesmas provas, a eliminatória, semifinal e final. Não tem muito o que mudar nesse contexto. O Michael Phelps, 8 vezes, gente, ganhou de novo, né? Ganhou outra medalha de ouro, o Michael Phelps, ele tem 22 medalhas de... Vai sumar, é corrento. Vai ter que falar de novo, o histórico Michael Phelps, ele tem 22 medalhas olímpicas, 18 medalhas de ouro, 2 de prata, 2 de bronze. Pra você que não anotou da última vez, eu vou repetir. Aí nada de novo, aí você tem que repetir de novo, porque você tem que fazer esse papel, mas... Vai que a pessoa não tava assistindo. Só que aí você fica 8 horas por dia falando a mesma coisa. E aí quando chegam pra você e falam, poxa, você não parava de falar porque você falou tanto... É uma crítica dizendo que você não tava tão bem assim. Como é que você recebe isso? Aí eu recebo com carinho, porque são pessoas que entendem de natação. São pessoas que gostam de natação e estão querendo me ajudar, estão me dando feedback pra melhorar. E a primeira coisa que eu faço é ligar na emissora, que no caso eu fiz e perguntei, cara, tive esses feedbacks negativos desse lado, como a gente pode melhorar pra próxima? E aí que vieram também essa ideia da própria emissora de fazer os pilotos 3 meses antes de todas as grandes competições. E agora pros Jogos Olímpicos vão ser 2 meses de novo. 3 vezes por semana eu fico na cabine, acho que umas 2 horas, 2 horas e meia no dia, reprisando o Campeonato Mundial de Xangai, Olimpíada de Londres. E a gente vai reprisando todas as provas e eu vou fazendo todos os comentários. Você vai comentando em cima da prova de novo? Não, apaga o áudio e eu só assisto a prova e tenho que comentar tudo de novo. E aí eu tenho que estudar tudo de novo, porque tenho que fazer os comentários daquela época. E é legal, porque daí quando você chega na Olimpíada, eu tenho uma base muito grande, porque eu já sei quem ganhou a Olimpíada, como que ganhou do Xangai, eu já sei. Eu assisti a prova da pessoa umas 20 vezes. Por exemplo, eu me lembro competindo do César, eu já assisti os 50 borboletas dele de Xangai, e os 50 eu sei, se eu fosse fechar os óculos, eu sei a prova dele, porque eu tive que assistir aquilo durante 2 meses pra Londres. E é legal, porque você vai melhorando. Você faz um comentário que você fala, hum, essa palavra é legal de usar. Aí você anota esse termo, ou uma sacada que você tem numa prova, que você vai anotando palavras erradas. É, você vai criando o seu conteúdo. Palavras erradas, por exemplo, equipe norte-americana. Por exemplo, equipe norte-americana, você não vai falar os Estados Unidos. É equipe norte-americana no revezamento. Então são detalhes que você vai... Eu falei uma vez, Estados Unidos, eu tomei o puxão de orelha. É equipe norte-americana. Você me manda um livrinho. Ela tem umas anotações boas. E eu guardo tudo. E eu guardo tudo, sabia? Eu tenho todas as apostilas de todos os... Porque é o seguinte, quando você chega numa Olimpíada, é muito mais fácil trabalhar. É muito fácil trabalhar, você vai ver. É ridículo. Porque assim, na primeira Olimpíada que eu fiz em Londres, por exemplo, eu estudei, 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 levei isso aqui assim de folha. E levei quase 5 quilos de folha e o iPad. Obsessivo não. Não, a melhor coisa que eu fiz, cheguei na Olimpíada, o iPad pifou na hora, na primeira prova. Não funcionou, tinha todos os blocos de folha, todas as provas de todo mundo. Aí quando chega na Olimpíada, eu não sabia, e você vai anotar, não é pra você não estudar. Estude. Vem tudo mastigado. As informações, os resultados dos atletas. Tudo. Todas as informações que você realmente precisa saber estão ali. Então é muito mais fácil chegar numa Olimpíada, numa final. Você chega na final, você tem toda a história. Quantas medalhas em Olimpíada, quantas medalhas em mundiais. Os resultados da pessoa, a carreira dela. Aí, essas são informações que você vai usar. E já estão ali. E é uma coisa que eu, geralmente, eu faço esse estudo antes. Eu acho que no início também, eu que estou começando agora, esse papel vai ficar muito mais a cargo do narrador. De passar uma parte mais histórica, mais de dados e tal. Comigo eles vão deixar mais uma coisa de comentar a prova mesmo. De visão do que está acontecendo no momento. Até porque não podem descarregar de uma pessoa sem experiência a responsabilidade de... Te preparar. Fica dentro do que estão te contando agora. Não te contaram ainda, mas se tiver o momento antes do bloco, geralmente o narrador, ele fala os atletas. E sobra para o comentarista fazer quem são os favoritos. Não, não. E aí na hora que você faz os favoritos, a tua visão do que vai acontecer, você tem que dizer. Não, esse aqui foi campeão olímpico, esse foi campeão mundial, esse foi campeão agora, esse está em forma. Esse ganhou a seletiva americana. Então, você precisa ter uma noção para dar uma geral do que vai acontecer na prova. Ah, mas isso são informações mais recentes, né? Eu digo mais histórico, assim, às vezes acaba eles dando essa parte mais massiva. É que vem muito bonitinho na folha da Olimpíada, é muito legal de ver. É muito fácil. A Olimpíada é muito bom. A Olimpíada é muito fácil. É muito bom. O mundial é muito difícil. O mundial você tem que ter as apostilas todas estudadas, não vem nada. Você está cegas ali com o que você estudou. Na Olimpíada não, na Olimpíada vem aquela folhinha, você fala, nossa, é assim? Então, por isso que tem a possibilidade de colocar uma pessoa que nem eu, sem experiência, né, para fazer, porque é mais tranquilo, mais simples, né? Essa é estudiosa, essa vai arrebentar. E aí, como é que você já tem experiência nisso? A Fábio pode falar o que você acha, como vai ser segurar o lado torcedor, que é um pouco difícil, né? Porque além de ser brasileiro, você está ali com gente que você conhece, que você até podia ter treinado com você. Então, eu nunca pensei em trabalhar na televisão justamente pelo que eu achava que eu sabia sobre a televisão. E aí eu cheguei na ESPN e o povo lá é muito louco. Vamos colocar assim. O pessoal é muito gente boa. Primeiro que já chegaram falando que eu era a mulher que tinha feito o Caio parar de jogar. Já brincando, tem muita gente do basquete e tal. Já chegaram zoando e, assim, toda vez que acontece alguma coisa, você faz uma piada, eles estimulam muito o lado criativo. Então, eu acho que, apesar de ser uma transmissão, até se você assistir o Fininho, o Nardini falando de tênis, gente, as coisas que eles falam, né, são coisas muito engraçadas. Eles falam umas coisas que você não esperaria ouvir, assim. Então, é o perfil do canal estimular em tanto a parte criativa quanto a espontaneidade, você falar umas besteiras. Besteira no sentido, assim, de você ser engraçado, descontraído. Então, eu acho que essa parte do torcedor, eles não vão frear muito porque é o que eles estão esperando de mim. Até pela falta de minha experiência, o que eu vou agregar? A Flávia, atleta, o meu feeling ali da prova e torcedora. Então, eu acho que isso tudo vai ser meio complementar, assim. Então, nesse ponto, eu não estou muito preocupada. Até porque tudo que veio até hoje, nossa, eles só estimulam, assim, esse lado, assim. Estou até mal acostumada. O torcedor aqui, esse lado, vai ficar guardado. Não, tem que ficar guardado um pouquinho mais de canto. Tem que ser bem mais... Não vou dizer que eu não vou estar torcendo, eu estou torcendo. É lógico que se está o brasileiro brigando pela medalha, a voz dá uma... O olhar foca no brasileiro. Eu lembro, na Olimpíada em Londres, eu era o manager, o empresário do Thiago. O Thiago disputando a medalha de prata olímpica. Ah! Ele ganhou a medalha de prata. Eu narrei a prova, comentei a prova inteira. Focado, mas tão focado, tão cego ali na prova dele e tudo, que eu estava indo no ônibus, indo embora. Aí, eu pergunto para um repórter do meu lado, quanto que o Thiago fez? Eu nem sei o tempo que ele fez na Olimpíada. Daí, ele falou, pô, 4 e 7. Nossa, que tempaço! Ele abaixou isso tudo? Tipo, eu fiz os comentários, eu provavelmente falei do tempo dele. Mas não registrou. Mas não registrou, porque eu estava... A medalha foi o que me desfoquei do que, para mim, o tempo não me importou. Era a medalha de prata. Daí, no ônibus relaxado, que já baixou a adrenalina, aí eu perguntei, o cara falou, o tempo passa. Eu falei, nossa, parabéns mesmo. Eu tento, eu consigo hoje mais, porque quando eu já faço os pilotos, eu já faço de uma forma um pouco mais mecânica. Já tem que ser mecânico. E a orientação do canal é essa. A orientação é essa, por isso. A orientação é para que eu seja bem tranquilo, faça no tom de voz normal, sem... Só porque é brasileiro, você subir o tom de voz ou passar um pouco da... Mas é claro que se estiver disputando medalha de ouro olímpico e passar um pouquinho e ganhar a medalha, ninguém vai brigar. Não tem problema nenhum. É, se quer a medalha de a gente passar um pouquinho, não tem problema. Fica por conta do resultado dos atletas também, ajuda bastante o nosso trabalho. Porque tem essa parte de quem está assistindo, a vibração também. Até o próprio narrador... O narrador vai vibrar. Vai vibrar junto. Então acaba tendo essa torcida, por conta dele levantar a voz, eu acabo indo junto. Mas eu sozinho não poderia passar do ponto do narrador, que é o papel dele. Fica uma coisa assim. É, o meu papel é comentários. Então o meu teria que ser num tom de voz mais de comentários. Mas se o cara está disputando a medalha de ouro, o coração já vai subindo. Então... E aí com o narrador botando aquela adrenalina, você acaba se envolvendo na história. Dando uma de Gustavo Borges e pulando na piscina para comemorar. É melhor não fazer. Acho melhor eu não fazer isso no Rio. Não vai ajudar. Gente, para encerrar, agora eu queria que vocês comentassem o que vocês acham da equipe brasileira que está indo para a Olimpíada e quais são as nossas chances de medalha, se vocês acham que tem chances de medalha. Deixa comigo essa. Eu posso começar, não tem problema. Vou botar na folha. É de livro dessa. Eu começo, vai. Deixa comigo esse começo. Eu acho assim, a equipe brasileira vai ter a ausência muito forte do César. Não só pelo atleta que é, mas pelo símbolo que ele representa para a natação brasileira, para a natação internacional e para o esporte brasileiro no geral. É o nosso campeão olímpico. Ele não vai disputar medalha, não vai disputar uma Olimpíada. Nós temos o Bruno Fratos. Eu acho que ele vai disputar uma medalha olímpica. Não vou dizer ouro porque tem o Manadu e tem um nadador americano muito novo, o Caleb Dressel, que está crescendo e eu acho que pode ser o favorito da medalha de ouro nos 50 metros do lado livre, que ele vem numa crescente. Aí temos o João Gomes Júnior, que nadou para 59 e 10, que é um dos 5 melhores tempos do mundo. Tem chance de medalha. No 100 metros do lado do peito. Thiago Pereira. Só que de novo vai ter que enfrentar a Pedreira, que vem o Phelps, que tinha parado e voltou. Tem o Ryan Lott, tem o Lazo Tchê. E eu acho que o Thiago tem chance de medalha de novo. Mas de novo é uma Pedreira para ele na Olimpíada, mas ele já foi medalhista de prata, já foi medalhista de bronze no Mundial, então ele já vem numa crescente em termos de pódio. E depois nós temos a Maratona Aquática, fora da piscina, na Marcela. O revezamento, sendo o Brasil um revezamento, tem chance de medalha, mas eu acho que ali a posição mais honesta seria o quinto lugar para o revezamento do Brasil, mas é um revezamento jovem que pode chegar na hora e todo mundo se superar. Eu acho que o Leonardo de Deus numa final, a Etienne Medeiros numa final dos 100 metros do lado do Costas, mas não vou botar medalha. Eu daria para o Brasil se fosse fazer uma coisa bem... 3 medalhas, está um belo... Já colocou o Bruno, o Thiago e o 4%? Não, e o João. Ou o Felipe França. Eu estou só analisando o tempo hoje atual, que ele deu um grande resultado e geralmente você está melhorando, você acaba vindo mais motivado a melhorar ainda mais. É, a gente fica entre o otimismo excessivo e o pessimismo excessivo, porque assim, quando você é muito nu e cru, você pega o resultado de hoje e fala hoje, quem ganharia medalha. O único que estaria disputando medalha é o Bruno, hoje. É. Então, os outros são possibilidades, até ele e eu temos experiências em Olimpíadas em que você chega e melhora muito o seu tempo, você não tem como prever esse tipo de melhora. Aí os outros pioram também. E pioram, às vezes o cara está lá em cima e disputando e não chega nem numa final. Tudo é possível. Então, dentro disso, a gente acredita muito pela constância também de resultados e tal. O Felipe França e o João estão nadando muito bem esse ano. O João melhorou um segundo esse ano. Essa melhora que me faz ele ver que ele está crescendo emocionalmente. E ele está muito confiante. Exato. E o França também está muito bem, nunca esteve tão bem. Claro. Agora é questão desse finalzinho, né? Porque constatou-se que está bem, você segura esse bem até a Olimpíada. É essa a pergunta. Mas Adam Piri está em primeiro, né? E aí, as outras duas vagas é que estão aí em aberto. Mas eles podem tanto ficar em segundo, terceiro, como podem ficar em oitavo e nem entrar na final. Está muito apertado mesmo. O Bruno está disputando, mas eu já acho que ele disputa um ouro. Ah, então. Está na disputa do ouro. Eu acho que o Manadu está muito constante há muitos anos e o cara é fera e ele está vindo para melhorar mais ainda. Teria que o Manadu fazer uma prova mediana e o Bruno a prova da vida dele. É, o Bruno tem 21, 31, acho que é... Eu aposto mais no Bruno... Ou 43, ou 42, eu acho. Agora me deu... Ah, não entra com o tempo. O Manadu fez 21, 18. Eu acho que o grande segredo nessa história é a seletiva americana. Porque pelos resultados em jardas, que é uma piscina menor, que é de 25 metros... É, o Caleb Dresson pode nem entrar pela inexperiência, ele pode nem fazer o time americano. Mas do jeito que eu vi a prova dele, tecnicamente nadando, eu ainda acho que esse moleque tem muito para melhorar nos 50. Em jardas, né? Não, mas estamos falando da técnica dele de braçada. Eu achei a braçada dele ainda meio curta para o resultado que ele nadou. Não, ele pode fazer muito mais. Eu acho que ele pode voar. Existem certas barreiras psicológicas que nem sempre a pessoa consegue transpor. Então assim, o menino é novo, ele nunca ganhou nada, nunca foi para um campeonato mundial. Ele tem que encarar a Olimpíada de cara como favorito. E ele fez o melhor tempo de jargas, que é uma piscina diferente. Então ele vai ter que chegar numa seletiva americana, ganhar dos favoritos americanos, que já não é pouca coisa, né? Os caras já tem nome, tem... É, se ele passar dessa... É, se ele passar dessa prova de fogo e tal, né? Aí você já começa, ah, então tá, pode ser que... Mas ele teria que entrar como primeiro tempo para disputar a Olimpíada como primeiro. Porque ele tem que concretizar o tempo bom que ele fez em jargas em metros. Então é tudo muito complicado, né? O cara é muito bom, você vê o potencial do cara, mas nem sempre... 21, 2, que eu acho que é para ir para baixo, eu acho que esse cara vai ser o... Não, 21, 2 já é o tempo. Então, é o tempo, eu acho que ele vai vir para assombrar. É. Porque eu não vejo um moleque de 18 anos que não dá mal. Campeonato de Jadas, campeonatos mundiais e não ganha o Ligueiredo. E não consegue chegar no Ligueiredo. É totalmente diferente, é outra piscina. É, é outra coisa. Então eu acho que o Bruno, nesse ponto, ele tá com mais vantagem em cima do Dress. Lógico. E ele tá treinando muito bem, ele tá muito bem. O nadador mais rápido de jargas, era o César Cielo. Era. E que foi campeão olímpico. Então, pô, o cara nadou mais rápido que o César. Daí eu já fico, opa. É. Ele tem que ter uma saída boa. É lógico que ele não vai usar a virada. Não, a única coisa contra... Porque não tem. Mas se ele tem a saída boa para fazer aquele... A única coisa contra ele é a inexperiência. É a inexperiência e a pressão. É. Que é o que acontece também na Olimpíada. É ver como ele passa por isso daí. Porque quando ele fez esse tempo, o próprio Gustavo já mandou assim, nossa, esse menino vai ganhar a Olimpíada. Já mandou uma mensagem no grupo falando, meu, acabou. É, eu botei ele num bolão agora nosso ali. Eu acabei de mudar e eu botei ele medalha de ouro, o Manadon em segundo e o Bruno em terceiro. Ousado. Ousado, porque eu vejo um moleque de 18 anos, talvez ele chegue naqueles americanos que não tá nem aí pra nada. Nada seletivo americano, nada uma Olimpíada, sem nem saber que é Olimpíada, porque ele nem esperava chegar numa Olimpíada, talvez com 18 anos. Talvez ele não tivesse nem, porque assim, a Olimpíada tem um peso muito grande? Tem. Mas ela tem um peso muito grande pra quem já tá sonhando com essa Olimpíada há 4 anos sonhando com aquela coisa que você quer. Tem o peso que você dá, né? Há 18 anos, você, opa, nadei em jardas e ganhei. É, mas depende na hora que ele chega na salinha ali, ó, de balizamento, aí ele senta do lado dos caras, entendeu? Depende do peso que ele dá pra esses caras também. Exatamente, se ele der peso ou não der peso. Então ele é uma incógnita, assim, pode tanto ir lá e ganhar o ouro como você tá apostando, mas também pode ser um cara que sinta a pressão. De se jogar. Ah, mas é. Você tá torcendo já, vai. Não, mas nem torcer, mas é difícil um moleque de 18 anos numa forma... Você não pode torcer. É uma forma, eu acho que é uma evolução natural. É uma evolução natural com 18 anos. Nós temos o americano ali brigando. É, e tem os outros, né? Também, né? Tem o Anthony Erwin, que nadou 21 e o 9 agora, que não é um grande resultado, mas já tá na casa dos 21 de novo. Mas o Erwin não vai lá. Não, não digo pra ganhar a medalha olímpica, mas... Quem sempre nada na hora certa é o Nathan Adrian. Esse sempre na hora certa ele faz o tempo que precisa. Na hora que precisa ele vai lá e faz o tempo. Que é o caso do Thiago, que no caso ele tem uma bucha muito grande pra um 200 medalha aí, que nem se falou, né? A única coisa que me segura acreditando numa medalha pro Thiago é essa coisa. Chega na hora, numa Olimpíada, o cara nada. Então você acha que o Bruno tem chance, o Thiago tem chance? O Thiago tem chance. O Bruno mais, o Thiago depois e depois os meninos do peito. E aí o revezamento 4% livre eu já acho que tá muito difícil pra eles. Até os Estados Unidos é capaz de ficar de fora se bobear do pódio. Então eu acho que pro Brasil tá muito complicado. Tá complicado, tinha que ter mais nadadores nadando aí na casa dos 48, eu acho. Eles vão ter já que se desenrolar pra entrar numa final, né? E medalha eu acho que já tá... Eles teriam que fazer uma coisa muito surpreendente pra entrar no campo de medalha. Aí já, pra gente também, a gente já avalia as finais, né? Pode ter uma olhada desclassificada, como foi o nosso caso. Exatamente. Aí ganhou a medalha de bronze, até machucado. Né? Tipo aceito. Aceito a medalha de bronze. E... E as meninas... E ao mesmo tempo, o revezamento dos revezamentos femininos é capaz de entrar aí na final. Exatamente. E mais de um. Que não é uma coisa comum. A gente só tem 4 finais individuais femininas. 4% média também. 4. É muito pouco, gente. 4 mulheres, aliás. Acho que 5 finais. Uma delas. É, não, mas é muito pouco. E 2 revezamentos. Quinto. Então acho que... 5 com 2, 7 finais olímpicas femininas. Eu... Não, eu fui o oitavo. Oitavo. Eu empatei em 7 pra entrar. Joana em quinto. E junto com a peridade de Coutinho também em quinto lugar. São os 2 melhores resultados da natação. Então assim, poxa, mulher só ficou em final. É um grande resultado, né? Gente, a gente nunca fez, entendeu? Mas é isso que eu digo, é o quinto melhor do mundo. Era só parar pra pensar assim, quem é o quinto melhor do mundo em algo? E nunca 2 revezamentos. É muita coisa. É que é lógico que a gente torce pela medalha, porque... E o esporte é construção, né gente? Não adianta você sair do nada pra zilhões de medalhas. Então o feminino tá ainda aquém e precisa passar por essas etapas. E a gente nunca teve 2 revezamentos numa mesma Olimpíada. A gente tem possibilidade real de ter 2 revezamentos fazendo final na mesma Olimpíada. Então isso é muito legal assim, né? Ainda mais a Etienne. É, por isso é legal. A Etienne mais nos 50 livres. Você vai ver que ela vai fazer final nos 50 livres e os 100 costas mais difíceis do que os 50 livres. E... Porque ela tá mais afim de nadar os 50 livres, eu acho. A gente não tá mais afim de nadar os 50 livres, né? Ah, para! Vocês são muito suspeitos para falar disso. É a única prova que você olha o fim dela. Não, você olha o fim dela. Você sabe que lá acaba, você enxerga o fim. A outra você tem que olhar para baixo para saber que você ainda volta para bater aqui. A Etienne... Eu até brinquei com ela. Falei assim... Começou nadar os 50 livres, você viu que era gostoso e não quer parar mais, né? Mas a Etienne, ela tem o dom que ela ganhou as provas em mundiais e tudo, nos 50 costas. 50 costas. Ela é muito veloz. Então, ela tentou mudar a metragem e manter o estilo. Entendeu? Só que o mais forte é a metragem para ela. É a distância. Ela está desenvolvendo o livre dela porque os 50 metros é o forte dela. Então, acabou que... Eu até achava que os sem costas era mais fácil no sentido de que tem menos gente. Então, é menos denso o caminho até lá. Se ela melhorar meio segundo nos sem costas, ela já entra numa briga relativamente boa. Entendeu? Próximo de terceiro lugar ali. No 50 livre, ela teria que melhorar esse mesmo meio décimo e às vezes nem chega próximo do terceiro. Então, melhorar meio segundo em 50 é muito mais difícil do que no 100. Então... Mas eu acho que ela está mais afim dos 50 porque ela viu que o dom dela é... Até o Ian, Antônio, porque eu estava querendo parar o Nadal. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com ele. Eu estava me entrevistando e eu perguntei qual é o teu objetivo. Aí eu quero nadar 50 no futuro. Eu falei, ah, quem não, né? Ele tentou, né? Mas também tem que nascer com fibra rápida para nadar 50. Então, eu acho que ela tem esse dom para os 50. Então, ela viu que o dom dela é dos 50 e está mais afim assim. Porque você inevitavelmente vai ter que focar o treino, né? Eu acho que é complicado ela focar para os 50 e para os 100 costas. Acho que é complicado. Então, ainda tem a Joana que pode aí entrar numa semifinal. Se ela surpreender, tirar um tempinho aí da cartola, quem sabe uma segunda final. Então, uma segunda final para ela na quinta Olimpíada. Poxa, são histórias legais de noticiar para a natação. Legal. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Foi um prazer conversar com vocês. Eu que agradeço. Ótimo trabalho para nós na Olimpíada do Rio. Amém, né? E boa sorte aos atletas. Boa sorte para os atletas. E eu espero estar errado. Eu espero três de ouro, um monte de medalhas. Não tem problema. Espero que vocês estejam errados. Ah, não. Três de ouro. Três de ouro. Três de ouro. Claro. Ainda tem Águas Abertas, né? É, Águas da Marcela. É engraçado que a gente brinca que antes as Águas Abertas que não tinham muitos atletas era meio que excluída dos esportes aquáticos, excluída da natação. Aí agora todo mundo fica querendo agregar as medalhas que são muito mais certas nas Águas Abertas ao resultado da natação, né? Então começa a contar em conjunto, porque as meninas estão arrasando.